Nesta época do ano a história se repete. Clima seco e consumo de água alto, muito alto. Começa aí a preocupação com as reservas de água em Uberlândia. Segundo este professor do Instituto de Geografia da UFO, o período influencia diretamente na quantidade de água disponível para o consumo. Nós precisamos que nesse período chova nas cabeceiras dos nossos rios, porque essa água que chove nas cabeceiras, ela é uma parte muito importante e infiltra no solo. E no período que não tem chuva, como por exemplo agora em setembro, a água que está drenando para cá é a água que estava armazenada no nosso lençol freático. Estava armazenada no nosso solo, nas nossas rochas. No Departamento Municipal de Água e Esgoto, DEMAI, levantamentos sobre o consumo de água nas cidades são constantes. Para se ter uma ideia, em abril deste ano, o consumo cresceu 11% em comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo a administração do DEMAI, a situação até o momento é considerada normal, mas a falta de chuvas pode causar problemas a longo prazo. Se houver uma estiagem prolongada, nós vamos estar conversando com a população, se caso o manancial não corresponder. Mas sempre pedindo para aquele uso mais adequado da água, de uma forma mais positiva do que a gente tem visto alguns desperdícios pela cidade. Então a gente sempre vai estar conversando com a população, interagindo com a população, com os veículos de informação, justamente para trabalhar esse aspecto, caso venha a ocorrer uma estiagem prolongada. Uma das principais represas que o DEMAI utiliza para abastecer as residências é a Bom Jardim, que está com níveis adequados até agora. Mas enquanto a chuva não vem, a população deve fazer o dever de casa, economizar água. A gente quer que a gente continue nessa normalidade, a população entendeu nos anos anteriores, nesse período, período crítico, e tem feito a sua parte. Mas ainda há aquelas pessoas que parecem que ainda não incorporaram isso no dia a dia. Então a gente pede para a gente ter uma tranquilidade no sistema, no abastecimento, que as pessoas façam esse uso mais adequado, mais correto, utilizar a água de forma positiva, com relação à garantia também desse uso, dessa educação que a gente tem colocado nas escolas, do uso correto, do uso adequado, e a gente continua fazendo esse trabalho. Então, vamos lá.